Uma praça com sinais de abandono. A constatação veio após visita do Fiscaliza JF da Câmara à Praça Maria Eusébia Delfino, no Vale Verde, zona sul da cidade. O projeto percorre locais de responsabilidade da administração pública com o objetivo de checar a situação atual. No momento a gente quer arrumar praça, porque é o ponto de partida do nosso bairro. Todo mundo chega, quer ver a nossa praça. Aqui a nossa praça precisa estar bonita, plantar umas árvores, né? E Valdemir pede atenção para a quadra do local. O morador explica que a praça é cuidada pela própria comunidade. O ideal agora é um balambrado aqui. E cuidar, né? Limpeza, que não tem. Não tem. A comunidade que limpou. Eles roçaram aqui, mas deixaram sujeira tudo aí. Aí a comunidade tinha uma festa aqui na quinta-feira, no dia 13. Aí o pessoal todo catou o lixo, juntou o mato, o caminhão vem recolher. Tem uma coisa de lixo aí, deslaranjado aí, que tá quebrado, cheio de lixo e ninguém tira. Então, trocar, botar, né? Fazer a manutenção. É isso que a gente precisa aqui. Nós estamos aqui para verificar, de forma geral, as condições do bairro, né? A gente sabe que aqui há alguns equipamentos públicos, há alguns problemas também. A nossa ideia hoje aqui é detectar alguns problemas do bairro, para que a Câmara possa exercer o seu poder fiscalizador. O presidente da Câmara, vereador Pardal do PTC, também acompanhou a visita. A alegria que nós estamos aqui, né? Com a TV Câmara. Estamos também com o Fiscaliza JF, que é fundamental esse papel. Apesar de nós não termos a oportunidade, estávamos dizendo aqui para os moradores, que nós não temos a oportunidade de fazer aquilo que nós observamos aqui já, das necessidades que estão aqui, junto a essa praça aqui no bairro Vale Verde. Mas precisamos também da sequência e temos também a consciência, se nós levarmos essa situação que estão aqui sendo vividas pelos moradores, naturalmente o prefeito, com a sua sensibilidade que tem, apesar das dificuldades, não esquecer aqui do Vale Verde, que realmente está numa necessidade muito objetiva de se dar soluções para os problemas que estamos verificando aqui. O Fiscaliza JF é um programa da Câmara Municipal, que tem como objetivo fiscalizar os serviços públicos da cidade e cobrar dos órgãos competentes a solução. Denúncias podem ser feitas pessoalmente, pelo site da Câmara ou pelo telefone. 3250-2908.